Oi meu povo, tudo bem? A gente tá aqui na estrada de novo, hoje com participação especial da Dora. A gente tá indo pra Colônia Vitparsum, que fica em Palmeira, então é mais uma opção de bate-volta, saindo de Curitiba, com mais ou menos um 60km, certo não, Dora? Sim. Sim. Então, quando você for pesquisar, já fica a dica, não confunda a cidade de Vitparsum que fica em Santa Catarina. A gente tá indo pra Colônia Vitparsum, que é aqui no Paraná, beleza? Então, já dá uma olhadinha, já clica aqui no card sobre os lugares perto de Curitiba pra você conhecer e também vale pra fazer durante a pandemia, que a gente tá indo pra uns lugares mais afastados. Tá bom? Então é isso, bora? Bora. Calma, antes, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos lá. Calma, antes, se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, agora sim. Você vai deixar, eu vou estar gravando, né? Certeza que vai. Então, nossa primeira parada era no Recanto dos Papagais, certo, produção? Certo. Mas não rolou porque tá fechado. Então, por causa da pandemia, a gente passou direto e veio comer. E aí 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 E a gente E aí E aí E aí E aí do lado. Olha isso, ó. Tipo, não sei nem quanto pode medir esse bicho. Ele é muito grande. Olha, tem vários bichinhos por aqui. Ai, que porcinho aqui. Pequenininho. Olha só, o cachorro chegou, todo mundo se afastou. Tadinho. Oi? Não, não quer conversa comigo, não. Saiu, pai. Vai comer lá. Não tenho comida pra você, não. Não tenho comida. Ai, tadinho. Eu tô, tipo, me segurando pra não fazer meus bichinhos. Ai, que bonitinho. É, aqui tem todo o cardápio. No blog eu vou deixar pra vocês ele certinho, mas os preços são super em ponta e eles não atendem na mesa. Então, você entra aqui e faz comida e comida. Aqui tem algumas coisas que dá pra levar de lembrança, assim, também. Tipo, aqui, ó. Na coluna de Timar Sum. Gostei dessas bolachinhas também. E essas bolachas de cerveja também são bem lindas. Segundo round. O que que a gente tá comendo, amor? Schwarzenegger. Para, fala direita. É um macarrão alemão, sei, né? Não enganaram a gente. Eu acho que é alemão. Mas ele é como se fosse uma massinha, assim, ó. Meio sem formatinho. É, tipo um nhoque meio esticadinho, assim. Esse daqui é com carne bovina e de porco, né, amor? E tem também com queijo. Bom? Bom. É, mais ou menos. Tem aquele cachorro? Non. Tem também aquele cachorro. Tem também queijo. Tem um cachorro. Tem um monte. Vem me ver. É a cara dele. Hieri ... Ai, que coisa mais linda, olha esses olhos. A gente veio agora aqui na feirinha do produtor, que fica perto do mercado central deles. Então, não tem muita barraquinha hoje, mas vamos dar uma olhada o que tem por ali. Ó, ainda tem a plaquinha aqui, ó, feirinha do produtor. Local artesanal e orgânico, vamos ver. Ó, uma geleinha de fruta. Então é isso, gente. Esse vídeo já tá muito longo. Já conhecemos poucos lugares, mas ficamos bastante tempo. Então a gente vai continuar aqui na Vítima Arsum e você vê o próximo vídeo na próxima semana se o editor trabalhar. Ó, tô procurando o editor. Cadê? Cadê o editor? Produção, por favor, faz uma flechinha aqui, editor. Tá bom, gente? Não vai fazer? Não vai fazer? Ah, vai fazer sim. Tá bom? Até daqui a pouco. Beijo. Tchau.